Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arco e galera bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Arco, mas pra dizer que vocês são meio... Galera, cara, essa jogatina aqui tá muito insana, tá? E fora que ela tá muito difícil, nós estamos com uma raça perigosíssima do lado, outra raça que tá se expandindo infinitamente do lado, que tá ficando muito forte, não é tão perigosa, não acho que eles vão nos atacar, mas é uma raça que se eu não atacar eles, eles vão ganhar o jogo. E no mínimo tem outra facção que ainda não foi revelada, que eu nem sei como é que esses caras estão. Agora que a gente tá sofrendo bullying dos piratas desde o início do jogo, tá complicando demais o nosso jogo, tem muita coisa acontecendo. Mas essa jogatina aqui tá incrível, tá? E ela vai continuar de acordo com o respaldo de vocês, então se você gosta de Distant Worlds, cara, continua descendo aqui, dando aquele like e pedindo por mais episódios, isso ajuda demais, galera, de verdade, tá? E se você conhece alguém que poderia gostar desse jogo, poxa, mostra os vídeos aqui do canal pra ele, de repente ele começa a jogar Distant Worlds aí, inclusive com você, tá bom? Vamos pra jogatina. Galera, é o seguinte, tá? No último episódio, nós terminamos justamente aqui, nós finalizamos o episódio terminando de pesquisar o nosso Hyperdrive, tá? Então agora nós estamos com o Hyperdrive, que é dos diodes. Nós temos uma vantagem gigantesca sobre todo mundo agora, porque o Hyperdrive dos diodes, ele é 50% mais rápido do que o Hyperdrive comum que essa galera pega. Então a gente tem muita vantagem nesse ponto aqui, tá certo, galera? E o que nós precisamos fazer? Na verdade, eu já fiz aqui, que foi colocar o Hyperdrive em todas as naves, vou até mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, a nave exploradora, olha como que ela ficou rápida, galera. É insano isso aqui. Olha só, ela tá com, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, 600k de Hyperdrive, tá vendo? Isso aqui é muita coisa, galera, muita coisa. Eu fiz umas certas modificações aqui, deixo as coisas acontecendo, vamos juntar uma grana, daqui a pouco os nossos destroyers vão ficar prontos. Pelo que eu tava dando uma olhada, pessoal, os destroyers dessa raça não são bons, tá? Eles não vão nos dar um pico de força assim, eu diria, certo? Mas, pelo menos, ele vai aguentar mais porrada do que as fragatas, enfim, tem todas essas questões. Mas não são boas naves, a gente vai ver depois, né? E eu vou mostrar o porquê que eu acho que não são boas. Eu nunca testei, então, eu não tenho certeza, mas eu acho que não são boas. Eu vou mostrar pra vocês depois o porquê, tá certo? Então vamos despausar aqui, deixar as coisas acontecerem. Nós estamos agora pesquisando aqui, proton ionization. Seria interessante pagar pra pesquisar isso aqui mais rápido? Eis a questão, né? A gente quer pagar isso aqui pra pesquisar mais rápido? 131 dias. Cara, a gente quer... Vamos fazer isso aqui mais rápido, tá? Vamos fazer isso aqui mais rápido, eu acho que vale a pena. Deixa eu só olhar uma parada aqui. Deixa... Vamos clicar aqui no... All ship not inflate. E deixa eu ver essa galera aqui. Vocês estão como raid, né? Eu não quero vocês como raid, eu quero vocês como ataca. Perfeito. Deixa eu ver... Onde está você? Deixa eu só entender. Esse cara tá voltando ali, pra quê? Eu não sei o que esse cara tá fazendo, pra ser muito sensato. Esse cara aqui, ele tem combustível. Esse cara aqui, ele tá sem. E esse cara, ele tá sem. Cara, deixa eu fazer microgerenciado isso aqui. Eu não entendo. Muitas vezes eu não entendo o que que rola, galera. Pra ser muito sensato. Foi o tank. Eu quero que você, justamente... Isso não foi o tank? Não foi o tank. Crap. A gente, apesar de... É, eu não... Apesar de tudo aqui, eu não... Meu Deus do céu. Que dificuldade. Eu só queria reabastecer esses caras. É a única coisa que eu quero fazer. Não tem... É porque tem mais de um aqui. Esse é o problema. É exatamente isso. Tem mais de um aqui, em teoria. Vamos lá. Full tank. Eu vou clicar com o botão direito. Espero que no cara acerta. Tá vendo? Tem dois aqui, galera. Não é esse. Pronto. Agora sim. Refill esse cara. Depois do automated. Pronto. Quem sabe dessa forma a gente vai conseguir dar refugio. Né? Outra coisa que eu quero fazer... Não me lembro se eu cheguei a comentar isso no... Eles foram, sei lá, fazer alguma coisa pro outro lado. Uma das coisas que eu quero fazer... Que eu preciso fazer urgente. É justamente tomar essa research station aqui desses caras, tá? Isso nós vamos fazer. Eu pretendo fazer. E uma das coisas que seria maravilhosa... Seria justamente... Vamos até fazer isso aqui, galera. Porque Caslan, olha só. Tá muito em falta pra gente. Nós estamos com um déficit de Caslan gigantesco. Tá com déficit de tudo. Pra ser muito sincero. Eu quero pegar exatamente uma construction ship que esteja aqui próxima. Tem algumas construction ships aqui. Essa aqui, por exemplo... Ela tá dando retrofit nesse momento, né? Ela tá vindo aqui da... Deixa ela dar o retrofit. E assim que ela dá o retrofit... Nós vamos pedir justamente pra que ela... Vamos acompanhar ela aqui. Deixa eu dar um lock nela. Tá? Porque eu quero justamente acompanhar ela. Eu quero que ela dê retrofit. E nós vamos construir lá a nossa... Nossa mina de Caslan ali embaixo. Tá certo? Isso é uma das coisas que a gente quer fazer. A única coisa que eu quero fazer é justamente dar... Encher o combustível desses caras aqui, né? Porque... Velha, eu não entendo. Tá? Provavelmente a gente tá sem combustível. Na nossa base, quase certeza. Eu acho que a gente tá sem combustível aqui. O que que tá rolando? Vério? Tá, né? Vamos lá. Esses... Provavelmente a gente tá sem combustível aqui, ó. Acho que eu já tinha olhado. Eles tá sem combustível. Esses caras tão brigando. Aqui também tá. A gente tem alguns carinhas aqui. Eu preciso provavelmente pegar mais alguns carinhas aqui. Seria interessante. Ok? Os caras correram gritando. Legal. Você... Cadê você? Você tá chegando aqui já? Você tá quem? Beleza. É um invader ali sem coisa. Tá dando um jump. Não sei pra onde ele tá indo. Onde você tá indo? Onde você tá indo dar esse jump? Olha a terra. Velho, eu sinceramente não entendo. Eu sinceramente não entendo. Por favor. Tá? Por favor. Cadê Small Fuel Tank? Tá aqui. Velho, pelo amor de Deus. Eu não entendo, galera. Eu não entendo, galera. Small Fuel Tank. Ah, você tá sem combustível também. Tá? Isso explica tudo, então. Então, por favor, vocês vão dar... Refull. Tá? A gente precisa disso. Small Fuel Tank. Tá no automático e tal. Ok. Beleza. Ok. Então, faça só isso. Faça só isso. Vamos dar o Refull. Espero que vocês deem o devido Refull. Tá rolando uma zoeira aqui. Estou atacando minha Freighter. O que não me agrada. Eles não estão deixando eu comprar combustível desses caras, né? Provavelmente. É, exato. Esses caras aqui tem bastante combustível. Velho, corre. Vai morrer, pô. Nossa, demorou muito. Tá bom. Ok. Ah, enfim. Não dá pra fazer muito, galera. Não dá pra fazer muito. Vamos pagar isso daqui, não. Porque depois a gente tem que pagar pelos Destroyers. Provavelmente os Destroyers são bem caros. Ok, ok. Estou mandando pra lá e pra cá, né? Igual o Barata Tonta, mas... Enfim, que pessoa delícia. Oh, caramba. Eu perdi a minha nave de construção. Com certeza. Tem uma dando Retrofit hoje lá. Você tá saindo da Construção bem. Beleza. É exatamente isso que a gente precisava. Eu quero vir aqui, né? Cadê? Aqui, Caslon. Caslon. Cadê? What the hell? Não tinha Caslon aqui? Ué? Vai de cá. Por um segundo eu fiquei meio... Meio bolado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A gente colocar essa... Large Mine Station aqui. Será que a gente... Pega o Caslon? Espero que pegue. Espero que pegue. Eu construí o bagulho X ali. E é isso, né? Espero que a gente tenha Caslon. Espero. Deixa eu ver essa galera aqui. Estão indo... Encher. Estão atacando minha Mine Station aqui de novo. Tem um... Essa estação aqui também não tá bem, não. Uma Frighter chegando aqui. Out. Fazer bastante dano. Dá um miopizinho. Ah, não tá, filho da mãe. Ah, tá bom. Assim. Estamos sofrendo haraz os piratas? Estamos, né? Com certeza estamos. Mas a gente não tem sofrido tanto. O fato de a gente não ter Caslon aqui tá quebrando as pernas, né? O fato dos piratas me encherem o saco aqui tá quebrando demais as pernas. Ah, demais, galera. Demais. Demais, demais, demais. Eu preciso... Eu preciso montar alguns destroyers. Eu preciso... Eu precisava de Bind algumas... Algumas coisas aqui. Velho. Ahn... Eu acho que eu tenho uma ideia. É você. Você é os caras, né? Esse aqui são os piratas, não são? Peaceful Sight Automated... Não, isso aqui é Automated Defense só. Ahn... Espera, em teoria... Ué. Os caras não deveriam ter... Eu não posso construir aqui, certo? Não, não posso. Ah, sei lá. Não entendo. Não show me. Eu tô atacando a minha... O meu configurador. É sério isso? Aí, corre daí. Pelo menos deus. Out, out. Corre. Vai, jump. Vai. Jump. Calma. Vai, jump. Aqui é meu Space Station, né? Eu não acho que essas naves conseguem derrubar o Space Station. Space Station é bem. Muito forte. Ok. Dá um decline nisso aqui. Nós terminamos o Ship Maneuvering, que é maravilhoso. Dá desmise isso aqui. Dá desmise isso aqui. Vamos usar decline nisso aqui. Perfeito. E agora nós estamos fazendo os destroyers, tá? Ahn... E o... Uh... Esse tem que ter muito caro. Tá bom. Demora um pouco. Demora um tanto bom, diga-se de passagem, tá? Pra fazer os destroyers. Ok. Então, vamos dar uma segurada. Galera, tem muita coisa pra gente fazer depois. Uma das coisas que eu preciso muito é o Planetary Governments. Vou até pegar aqui depois o Coordinated Control. Que dá um nível 2 de... Na real, vou até passar isso aqui pra cima. Eu poderia... É, vamos fazer Coordinated Control logo depois do Inter-Estarers Destroyers. E a gente vai fazer os destroyers com o Command Center nível 2. Acho que essa é uma boa ideia. Tá certo? Vamos... Vamos por essa linha aí. Depois eu poderia, inclusive, até vir pra System Governance. Ok. Primeiro o Planetary Governance. Depois o System Governance. Ahn... Isso aqui... Não dá pra pesquisar. Fala sério. Ah, e tem Structured Research aqui também. E pra aumentar a nossa pesquisa aqui também é necessário. Tá bom. Tá ótimo isso. Tá rolando um pancadaria pra tudo quanto é lado. É, mas nós tancamos isso aqui, né? Então, menos mal. Ok. Essa galera veio aqui. Deu refuel. Perfeito. Estão machucados, de certa forma. Provavelmente estava a galera aqui fazendo comércio, né? Algum item não explorado aqui. Location bônus. Interessante esse ponto. Tá indo fazendo retrofit. Onde está isso aqui? Só pra eu entender. Cara, aqui do lado. Vale a pena. Vale a pena pegar isso aqui assim. Vamos pegar isso aqui assim. E... Missão completa. O que você estava usando? Pegando Basic Target Track System. Maravilhoso. Esse cara tem combustível, em teoria. Esse cara não tem combustível. Esse cara não tem combustível. Eu não entendo esse cara que está voltando. Você é o quê? Você está indo reparar. Está estragado de alguma forma. Você é o Fuel Tank. Por que raios de motivo? Você não encheu de combustível, né? Não entendo. Ah, não. Deixa isso aí na automática. Eu não vou ficar discutindo com isso aí, mas não. Deixa pra lá. Ok. Deixa eu dar um dismiss aqui. Inside Mission. Não. Não. Ok. Essa galera encheu aqui de... O tanque. E está ótimo. O que nós fizemos aqui? Steward Station Point Defense. Legal. Rapid Point Defense. Beleza. Eu quero... Vamos voltar aqui nesses caras. Nós vamos continuar bolinando aqueles outros lá, né? Vamos em vocês. Deixa eu vir aqui com Steward Station Information. Novamente. E vamos pegar aqui. Basic Diplomacy com Ikuro. Não é má ideia, mas Target Track System é melhor, né? Target Track System é melhor. Eu poderia tentar dar um... Deep Cover aqui também. Vai lá. Vamos tentar. Vamos tentar, né? Aqueles caras ali a gente tem que parar de alguma forma. Então, vamos tentar desse jeito. Não, velho. Esquece isso aqui. A gente não vai investigar nada ali. Está de boa do jeito que está. E você. Ele justamente chegou aqui no... 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 Space Port. É com o Space Port aqui, né, galera? Esses caras não tem muito o que fazer. É só aceitar, meu. É só aceitar. Esses destroyers deles. Esses negócios que eles não conseguem segurar, não. Esses caras são bem equipados. Me preocupa um pouco. Mas, ok. Estamos indo aqui devagado. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ainda sem combustível. Deixa eu ver essa galera. A galera aqui está chegando. Está para trás, né? Vou ter um aqui. E um outro de atrás. Às vezes eles vão chegar aqui e vão reabastecer. Está ótimo, né? Deixa eles reabastecerem. Mas a gente tem que esperar esses caras. E daí eu vou tentar tomar just... Oh, caramba. Eu esqueci de comprar aqui, galera. Sabe o que já está? Não. 55k ainda. Tá bom. A gente está fazendo muito pouco dinheiro. Estou bem preocupado com isso. Aqui a gente já está nos 20%. Deixa eu ver lá na colônia. Aqui nós estamos com... Uou! Reputação ruim, tá? Reputação é uma coisa, então. Corruption reduced by happiness. Ok. Basicamente, reputação ruim, né? Reputação ruim tem atrapalhado aqui. Bastante. Diversamente. Ok. Está de boa. Vou ver a galera chegando. Finalmente. Finalmente. Chegou a galerinha aqui, ó. Pelo amor de Deus, reabastece, hein? O que está rolando? O que você está falando? O que você está com esse tipo de coisa? Está rolando aqui. Está tendo combate? Combate. Cadê? Ah, não está. Está tendo combate. Coitado, né? O poder de combate das nossas naves aqui está bem alto. Acho que eu não consigo falar. Provavelmente você está levando um bom dano aqui também, né? Out. Tá. Ok. Por favor, refuel. Por que você não está dando refuel? O que você está fazendo? Não, velho. Refuel. Refuel. Porra, o cara está zoando. Não. Refuel. 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 Deixa a minha nave recarregar, por favor. Para estar dando jump. Não é jump, não. Não é jump, não. Não é jump. Vou parar esse cara aqui, porque se for poder me dar jump, a gente está ferrado. Esses caras estão brigando aqui agora. Olha quem aguenta a porrada. Essa deles também aguenta bastante porrada. Cara, é um scout. Ela está fazendo todo esse estrago. Uau. Olha isso. Sério. O que vocês estão fazendo? Por que raio de... What the hell? Ah, velho. Você está zoando. Qual o problema desse jogo? Por que esses caras não conseguem dar refuel aqui? Eu mandei eles dar refuel. Literalmente. Esses caras estão fazendo, velho. O que vocês estão fazendo, velho? Coloca o botão direito aqui. Eu quero que vocês guardem esse lugar. Pronto. Por favor, faça isso. Por favor, faça isso. Eu vou ter que dar jump agora para não morrer, né? E provavelmente... Eu achei que ia precisar, mas não vai não. Eu não entendo. O problema desse jogo. Vou deixar essa frota aqui manual mesmo. Eles estão fazendo muita cagada. Perfeito. Eu quero que você venha dar refuel aqui. Você, eu quero que você venha dar refuel aqui. Isso aqui é a minha Small Fuel Tank. Eu quero que você venha dar refuel aqui. É a load, na verdade. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu preciso que vocês façam. Simplesmente isso. Não tem nada para dar retrofit, fala sério. E eu acabei esquecendo os destroyers, né, galera? Vamos clicar aqui. Tá com isso. Vamos ter uma grana aí para a gente fazer alguns depois. Depois tem outras coisas também para a gente evoluir. Então tá tranquilo. Olha, a nossa fragata consegue fazer o destroyer deles fugir. Agora vieram dar refuel, né? Ok. É, mas eu tive que microgerenciar. Uma porcaria isso, né? Uma porcaria. Eles não conseguem ficar no room deles. Basicamente. Se a gente deixa, vai dar merda. Enquanto essas naves agora não recarregarem completo. Não vou fazer nada. O que que tá rolando? Tá, em teoria... Aqui tá tranquilo. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não é pra atacar Tá? Não é pra atacar É pra dar Refull É isso, tá? Refull Simplesmente isso, por favor E essa nave tá lenta? Meu Deus do céu Pro attack Eu quero que você dê load aqui Pronto, por favor Só isso Cas não, agora tá faltando demais, galera Talvez seja isso que esteja Impactando o nosso Nossa jogatina aqui Tá, esse negócio aqui do lado Deu maravilhoso Será que eu peguei o esquema de Cas não Aqui do lado? Eu espero que sim Deveria estar aqui Isso aqui é minha mine station E ela pegou Cas não, o problema é que Ela não tem outra coisa Bom, teria, né? Em teoria Ela tá pegando só Cas não Aqui mesmo, ok Então, por favor, deem o Refull Ok Deu o Refull Desse cara Finalmente Refull Finalmente Finalmente Realmente não tem por que parar Deep Damage Control Isso aqui é bem interessante pra gente E eu acho que é meio que O que a gente tem que ir aqui Actor Bean seria interessante também Mas vamos com Deep Space Damage Control Ótimo Esse cara aqui em teoria Já vai correr, né? Acho que ele vai aguentar A porrada ali, não? Cadê você? Velho Refull É isso Por favor Todo mundo do Refull Fuel Tank Não tá lotado Download aqui Tá vindo Esse cara aqui vai levar Muita porrada Muita porrada Uau Pera, quem são esses caras? Achamos mais uma galera Deixa eu ver eles Cadê eles? Acho que eles são esses caras aqui Galera Ele tá desse lado aqui Quase certeza Deixa eu ver Alpha Cassian Realm Eu acho que eles Ah, é isso mesmo Aqui São eles Menos 21 de tratado Os caras nos odeiam Tá piorando a relação Vai ser complicado Ah, velho O cara foi aprisionado Fala sério Ah, perdi Um dos meus agentes Eita Bom Legal Tá A gente tem um Espião Livre não Porque seria interessante Roubar um negócio Esses caras Uou Velho Do céu Os caras estão Uau Deixa pra lá A minha briga é outra Eu vou fingir que esses caras aí não existem por enquanto Vamos ser amigo deles Melhor O Explorator tá apanhando aqui de bichos Ok Ahm Você precisa dar retrofit Provavelmente algumas outras coisas aqui também precisam Você tá tentando dar refute Achou o Voidcar encounter Deveria ter olhado o que era Porque me parece Escande Não Escande Não Pelo cara Eu vou gostar Pega isso Pega isso aí Cara Eu só preciso Tá Que você Deload aqui É isso É isso que eu preciso É basicamente isso Depois a gente vai dar Retrofit Definitivamente vamos Mas basicamente o que eu preciso agora É isso Comand center aqui tá pronto também Essa galera que vindo fazer zoeira Da decline Isso aqui Comand center Tá pronto Desmiss Isso aqui Desmiss E Declare Thank you Chipboarding é importante Eu acho Eu diria Pra gente conseguir Roubar a nave desses caras Roubar a nave desses caras Vai ser bem legal Bem interessante Acho que esse cara aqui não aguenta não É muita porrada Acho que é muita porrada E aí migal Finalmente Comprando gas não desse cara Finalmente Finalmente E esse cara aqui ainda não conseguiu dar refú Velho Qual a dificuldade Por que ele tá tão lento assim Tá Tá explicado Ele tá machucado E sem combustível E sem combustível E sem combustível Vem dar transfer full pra esse cara Os caras ali de novo fazendo a mesma coisa Provavelmente esse cara vai chegar lá mais rápido Peguei chipboarding Ok Preciso fazer naves Não gostaria Mas eu acho que eu preciso Eu acho que eu preciso Eu tenho 27 caras Não dá muitas naves Pra ser sincero Mas eu sinto Mas eu sinto que eu preciso De 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 outras naves aqui Vamos aqui na Na nossa colônia E deixa eu vir aqui O que nós vamos fazer Eu vou construir aqui Vamos lá Uma Will tanker Uma fragata Ah não 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 Oh crap Já era né Já era Já era Eu deveria ter dado Refit primeiro Pessoal Eu deveria ter dado Retrofit Eu não sei por que eu não fiz isso Tudo bem Vamos fazer isso aqui rapidinho Vamos lá Na verdade tem que ser em tudo né Deixa eu fazer retrofit em tudo aqui Vamos lá galera Eu vou mostrar o processo State chips Vamos na builder primeiro Por que eu vou dar retrofit? Porque Nós temos o novo command center E salvo engano O command center ele aumenta Ele diminui a manutenção das coisas Então assim É um retrofit que vale a pena E além disso Salvo engano também Nós trocamos aqui pra proton engine agora E nós temos transvector também Então Faz sentido que a gente Troque as coisas aqui Eu acho que eu consigo Dois proton engines aqui Dois sete Não Não consigo Tá ok Arrange sensor array Isso é a builder né Pode ser É isso aí Não vou ficar Pulsando muito aqui não Mesma coisa aqui Ótimo Explorator Vamos fazer o upgrade aqui Do mesmo jeito Tem um monte de explorador Então vai sentindo Dar esse upgrade As fragatas né Definitivamente precisamos E seria interessante aqui Eu acho que eu não consigo Colocar um trace vector aqui né Na real com Sério Você tá zoando Qual é a chance Quase de um De espaço Um Um ponto de espaço Não é Não é possível E eu não quero trocar Cara Minhas fragatas São muito fortes Muito fortes Adoraria ter esse trace vector Adoraria Eu poderia tirar uma foie ao céu Poderia tirar uma foie ao céu Tirando uma foie ao céu A gente vai tirar uma foie ao céu Eu vou Eu vou dessa forma Com o trace vector Aquilo ali Minhas fragatas vão ficar Insanamente fortes Insanamente fortes Eu poderia utilizar Nesse lugar aqui De 360 Um Cara Isso é uma boa ideia Porque qual que é o meu problema Meu problema É que esses caras Eles Eles têm Muitas Eles têm Muitos Muitos mísseis Se eu colocar isso aqui Nossa capacidade De se defender De mísseis Ela aumenta muito Certo Então Vale a pena Vale a pena É um ganho Só que daí Realmente não dá pra Utilizar os dois Proton engines E o 360 Factor Ficaria muita coisa Vamos tirar o 360 Ok E E pronto né Não dá pra gente fazer mais nada Acho que é mais ou menos isso Nossa fragata Ficou excelente dessa forma E tem um Um serginal Muito bem em defesa Nossa fragata Ficou muito boa Tá muito boa Vamos dar um upgrade Nesse cara Você Tá com Velocity Shard Você Eu poderia colocar Alguns PDs Talvez dois PDs No lugar desse Velocity Shard Não dá né Vamos utilizar um PD Então Tá ótimo Ah Já que vai utilizar um PD Coloca um sentinel Aí mesmo Tá bom Não carrega muita coisa Enfim Tá ótimo Não tem muito O que inventar Só um Proton Meu Deus Essa nave é muito lenta Muito 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 lenta Por que você é tão lenta Cara Ah Porque você tem dois printer pods Com dois compartments É Eu entendo você ser lenta Tá bom As sports As sports Não tem muito O que inventar Tem espaço Não tem espaço Tem bastante Sela de combustível Eu tirar uma Não vai fazer verão Nenhum É É isso aí Marro Não tem que inventar Nelas também não Vamos nas tankers As tankers Estão ok Não tem espaço Pra nada Ok Eu vou aproveitar E adicionar aqui Vamos adicionar Ah Falta o basic bomber Vamos gerar isso aqui Galera Rapidão Girei o basic bomber Girei o basic O basic fighter E vamos gerar aqui também O destroyer Só que esse cara Eu vou fazer ele manual Rapidão Vamos Ah Exatamente galera Olha só Por que que essa nave aqui Não é tão interessante Ela tem dois caras aqui Em 180 graus Ou seja Eles vão acertar Só desse ângulo aqui Certo Esse cara aqui Ele acerta nesse ângulo aqui Então pra trás Ele tem muito problema E pra trás Ele tem alguns lugares Menores aqui Se eu não me engano Esses slots aqui São menores Certo Exato São slots menores Não dão armas grandes Eu não colocaria Armas grandes mesmo Só que é muito slot Pra arma Pra pouca coisa ali Certo Ah Enfim Vai ser complicado Lidar com esse cara Vamos lá Eu quero botar um trace scanner E vamos colocar um target track system Porque basicamente Esse cara aqui Ele não pode errar Os tiros dele Seria interessante Que eles não errassem Vamos colocar aqui Os dois velocity Ah Desse jeito aqui E vamos Vamos botar um sentinel Ele não tanca muito Esses destoars Cara Esses destoars Não faz nada direito Pra ser muito sincero É tudo meia boca Sabe É tudo meia boca Vamos lá Eu preciso de um Cadê Command Center Definitivamente nós vamos precisar de um De preferência De preferência eu quero um recreation center Pra diminuir o custo desse cara Ah Vamos com Provavelmente Provavelmente Você vai utilizar De um a dois Fission reactors E de um a dois crew Então vamos colocar um crew aqui Ah Provavelmente serão dois Fission reactors Provavelmente um Energy Collect system Provavelmente duas Fuel systems Talvez três Vamos tentar encaixar três Talvez de Falta o Velocity Driver Vamos colocar ele aqui E daí O crew Aqui Perfeito Falta o crew Não Tá longe de De dar o tamanho dele aqui Vamos colocar os engines Pelo menos ele é uma nave rápida Né Três engines Será que dá? Talvez né Vamos ver Um thruster Três engines e um thruster Ficou decente O que que tá faltando? Não tá faltando nada A gente colocou o velocity Velho Tá faltando alguma coisa Certo? Ou não? É isso mesmo Não é uma nave Tão excelente né A gente colocar só PD pra trás Não vai ficar decente Ela Olhando Olhando pro cara Ela até tem ataque Pra trás Ela é uma porcaria Uma porcaria Porque se o cara Vier de trás Ele vai arrebentar ela E só dá pra colocar PD ali Dá pra colocar Não vai esquecer os PDs também Simplesmente botar Armas né E boa Vamos fazer isso Vamos fazer isso Porque assim Ah é complicado Não fica uma nave decente Isso aqui Precise Command System Crew System Tá faltando alguma coisa? O engine collector Tá exatamente Correto Daria pra gente Aumentar o combustível dela Mas também não precisa Cara Na real então Ficou uma nave decente Deixa eu ver se falta alguma coisa galera Porque eu tô sentindo Tá faltando Só um segundo Galera Eu coloquei full torpedo Tá? E vamos ver Isso aqui é um destroyer então Ele é um destroyer normal Porque tem alguns outros tipos De destroyers Ah Versão Acho que vai dar bom Eu espero que dê bom Espero que dê bom Ok Tá feito Vamos lá agora Agora que eu fiz de fato Os retrofits Eu quero Justamente voltar na nossa colônia E vamos construir algumas coisas Ok Eu quero mais alguns destroyers Por favor Eu fiz um tanker Uma fragata E eu gostaria de um destroyer Cadê? Né? Tanker Outro Aqui Pronto Destroyer 3k A grana que eu tenho Ah Tá bom Esse cara que ainda tá sem combustível Não Eu não entendo como Velho do céu What the hell Você vai dar overflow aqui Você vai Natir um transfer flow Pra esse cara E é isso Os outros caras lá Atacam esse cara Que bom Eu acho que tá perigoso As minhas naves As minhas naves de comércio Isso implica muita coisa Ah Finalmente Finalmente Você tá recebendo Combustível Né? Cariveta Nisso Ah Dá Um Um Full Aqui de novo Beleza Ahm Essa nave Eu quero pelo nome The Retrofit E você também Nós temos várias fragatas São fragatas decentes Ahm Esse cara E tá ótimo Aqui tá em construção Vou clicar com esses caras aqui Deixa eu ver O que eles estão A gente já tá Tocando esse cara aqui Provavelmente ele vai fugir já Cadê o jump? Finalmente mais um espião Aqui a gente tava sem espião mesmo Pegaram um dos nossos espiões Deixa eu pegar ele aqui galera Vamos pegar esses caras aqui Vamos lá no Como é que era o nome dos caras agora? Era Acho que ele sem alfa Caceta Real Aqui Eu gostaria de De fazer nada Né? De fazer nada O momento não vai rolar Beleza? Beleza Ok Ah Deixa eu vir aqui então E vamos Tá aqui no real Vamos Dar retrofit em todo mundo Todo mundo veio pra cá Eu quero retrofit Nesse lugar Deixa eu microgerenciar esses caras Pra não dar merda Mais Norjac Eggs Tem outra base de império aqui Ah Os filhos da mãe Dos outros caras ali Velho A gente tá muito ferrado Muito ferrado Muito 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 ferrado Todas as nações Perto da gente São mais fortes do que nós Basicamente A gente tá muito ferrado Exposed Tanto faz Whatever Nós fizemos internal Estabilization Ok E vamos Vamos fazer um tranquilo aqui Tranquility Vamos dar Seu research Vamos pegar alguma coisa Que seja mais fácil Aqui pra você não Não dá mole Né? Pera Tem a tua vinda Então Ótimo Como é que tá Em questão aqui De Um lugar aqui Maravilhoso pra colonizar Eu bem que quero Colonizar O que você tá fazendo aqui? Noita Quero fazer as duas coisas aqui Quero colonizar esse lugar Esse lugar aqui é excelente 35 Qual que é o diâmetro? Assim comeu O diâmetro decente O diâmetro decente Nós estamos usando Planetary Governance É isso aqui ainda Ah Ok galera Como é as nossas naves agora Estão voando pra lá e pra cá De forma decente Porque antes Meu Deus do céu What the hell Por que que tem Teacons aqui? Onde esses caras Arrumaram Teacons? What the hell Teacons mortalem Etc Colonizando isso aqui Velho Isso é muito ruim Mas isso é ruim demais Vocês não tem noção Isso aqui era Na Research Station Que eles tinham no ar Não Cadê? Não Research Station Dele está aqui Eu vou capturar Essa Research Station Com certeza eu vou Eu não vou deixar Essa Research Station Não Vou capturar ela Location bônus Tem algumas outras Tranqueiras ali Que a gente está Tentando descobrir Vou capturar ela Com certeza Não tem que saber Disser que não Isso aqui está ótimo Ok Deixa eu pegar Vamos lá Essa 870 Uau Bota é decente Eu quero Criar uma nova frota 50 fleet Aí Certo E Vocês Cadê elas? Essa frota Eu não sei exatamente Por que Que você não tem nada Porque você não deu Refuel Não entendo Onde jump? Vai em Durian Onde é Durian? Aqui embaixo Esse aqui é meu É meu Ok Tá, então pode ser 50 fleet Eu quero Deixa eu pensar Vocês entram Nessa outra frota Talvez Mas vou botar vocês Pra Defender tudo Automático Acho Tem uma fragata Um small fuel tank Um destroyer Seria interessante Ter mais algumas naves Aqui Mais uns Um dos dois Scouts Talvez Alguma coisa assim Acho que seria interessante Só ver se esses caras Aqui estão Acho que isso é Second Não, é esse que é o third Third Defense Tá ótimo A gente tem uma frota Ali que a gente comanda E tem essa outra frota Aqui que tá Ok Tomar cuidado Galera Porque Se nós fizermos Algum movimento E perdemos Nossas naves A chance Da galera Nos atacar Aqui É tipo 100% Não sei se vocês conseguem Entender isso Mas Mas é 100% É basicamente 100% Seria muito difícil Se os caras Não Vamos atacar Tá rolando? Ele não ataca Meu 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 Coisa Aqui não O que tá rolando? É isso aqui A galera Investiga aí A desmiss Corre Daí Vai Corre Velho Obrigado Adeus Cuidado Tá Ahm Pode ser Pode ser A gente descobriu aqui Esse negócio Que dá Cenário Faz uma Mine Station aqui O que que eu tenho aqui Uma mining ship Tá pegando Provavelmente Não sei o que Holt Tá lá embaixo Complicado Cara Complicado Demais Dar isso aqui Meu Deus Investiga Ciência Engine Ou Shield Tech Shield Tech Enhancement Shield Não Mas eu tenho Eu tenho Eu tenho Respeitido What the hell Ah é Esse shield Que na verdade A gente pegou Não sei se eu quero pegar Isso não Tá bom Ok Tanto faz Priorizar ou não Priorizar Priorizei Large food storage Não é ruim Avançamos nosso entendimento Em large food storage Que não é ruim Tá Que é decente Large food storage Cadê Ok Pronto É decente Bem decente Tá tudo bem A gente Tem melhorado Isso aí A gente tá negativo Agora Evaded detection Beleza Vamos continuar aqui Fazendo as trinqueiras Você pode ir no Genetizing quantity Vamos continuar fazendo Search information Vamos pegar aqui Deep space Damage control Tá ótimo Beleza Beleza Galera é o seguinte É hora de encerrar A gente tá ferrado E é isso Mais pra vocês Pra vocês comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau